Sua ausência deixou marcas no coração que te amou Amor, diz por favor que isso nunca te aconteceu Eu não sou nenhuma santa, nem de ferro sou humano Vou chorar tudo de bom que eu vivi contigo, oh mamã Depois de ti eu jurei pra nunca mais amar Mas a vida me mostrou que o mundo é assim Com o tempo vai passar, eu vou me curar Por favor não faça outra, que fizeste comigo Oh mamã Eu não quero aceitar o fim, mas eu sei que tudo acabou Preciso de alguém pra me amar, mas jurei que esse amor já não Mas no fundo do meu coração, meu amor somente seu Preciso implorar e pra voltares, mas tu estás comprometido Tu estás comprometido, oh mamã Zola menge-ei, eu te quero Zola menge-ei, fica aqui Zola menge-ei, eu te quero Zola menge-ei, fica aqui Música Prefiro não contar pra ninguém Que nós já não estamos juntos Enquanto o sol ainda brilha Do meu lado E tu também é grande força